Oi gente, tudo bom com vocês? O meu nome é Bianca e o tema do vídeo de hoje vai ser o que ele ou ela confessaria a você se estivesse bêbada, né? Se você encontrasse essa pessoa bêbada ou se essa pessoa te mandasse uma mensagem, um momento mais vulnerável, o que essa pessoa te confessaria? Então como sempre temos três montinhos, o primeiro é o O ou o zero na verdade, né? Vermelho, o segundo o O ou o zero amarelo e o terceiro o O ou o zero roxo. Respira fundo, se concentra, não precisa ter pressa para escolher para você que leva mais tempo. É só você dar pausa aqui enquanto eu estou falando e não tem mão passando pela mesa. E é isso, vamos que vamos. Um, zero vermelho, dois, zero amarelo e três, zero roxinho. Vamos lá, pensa no tema. O que ele ou ela me confessaria bêbado? Bêbada. Esse tema é uma sugestão de uma inscrita ou de um inscrito que eu não vou lembrar muito bem o seu nome, mas quando eu for editar o vídeo eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, quem foi que me sugeriu, tá bem? Muito obrigada pela sugestão. E vamos que vamos com o avião no fundo. Ó, quem ainda não conseguiu escolher, só dá pausa, tá? Vamos. Um, dois, três. Esse é o três, esse é o dois. E este é o um. Primeira opção que é o zero vermelho. O que essa pessoa na sua mente te confessaria bêbada? Vamos ver. O que essa pessoa na mente do pessoal dá a opção um, que é o zero vermelho. Confessaria a ele ou a ela bêbada? O que essa pessoa confessaria? Tem coisa guardada aqui, ó. Ih, atração. Ih! Ó, deixa eu ver a primeira. Muita atração física. Aqui tem aquilo de querer agarrar a pessoa, né? Cobra com chicote, aquilo de assumir que se sente muito atraído ou muito atraída por você. Estão vendo que tem um livro bem no meio? É difícil pra essa pessoa esconder a atração que sente. Tá. Pra alguns aqui, essa pessoa pode ter um envolvimento com alguém, com algum tipo de relacionamento. Pra outro, se você sabe que essa pessoa é solteiro ou solteira, não tem ninguém, é como se a pessoa pudesse assumir-se que te vê como uma possível parceria. Porque aqui a gente tem o 10 de ouros, né? Que é a família estável, feliz, segura. E aqui a gente tem as alianças. Aqui tem muita atração física, gente. Antes de qualquer coisa, essa pessoa assumiria pra vocês que ela se sente muito atraída. Muito atraído por vocês. Aqui tem alguma coisa de dominação. Querer ser dominado ou querer dominar você. Uhum. Muita coisa relacionada à dominação. Aqui tem se achar muito bonita, bonita. Pra algumas pessoas, essa pessoa confessaria, deixa o avião passar, que eu não tenho como segurar ele, mas essa pessoa confessaria que ela não se acha no mesmo patamar que você. Ela não se acha suficiente. Porque ali a gente tem um valete de paus e aqui a gente tem uma rainha de paus. Então tem algo com a pessoa achar que você está acima dele ou dela por algum motivo. Que você é demais pra ele ou pra ela. ou que, sei lá, vocês não estão no mesmo nível ou que você não aceitaria ele ou a ela. Entendeu? Aqui eu não tenho como nem falar outra coisa. Muita atração física. A pessoa te assumiria que ela pensa em você de uma forma mais indecente, tá? Aqui tem fetiche também. Fetiche, dominação. A gente pode ter até um complexo de inferioridade. Pra muitos aqui que você sabe que essa pessoa é solteira ou solteira, a gente tem alguém que te confessaria que gostaria de ter um relacionamento com você. Que se vê, na verdade, tendo algo firme. Porque o 10 de ouros é uma família, é uma casa próspera, abundante. É uma situação firme. Sabe? Não é só satisfação emocional. É segurança, estabilidade. Então é uma pessoa que te confessaria que gostaria de ter um relacionamento com você. Essa pessoa é muito apaixonada, muito intensa, tá? É uma pessoa que ela esconde muito bem. Pode ser aquela pessoa que você olha pra ela e você acha que ela não sente muitas coisas. Mas é uma pessoa muito intensa, gente. Eu tô ouvindo Daydream da Jill Scott. Pode ser uma pessoa que ela viva sonhando acordada. Ela pode te confessar isso, bêbada ou bêbada, né? Que ela sonha contigo acordada, acordada. Ela imagina coisas não só sexuais, mas como seria ter um relacionamento com você. E já começamos bem, né? Nesse montinho aqui. Vamos desmembrar mais. Não vou nem elogiar, porque toda vez que eu elogio, vocês sabem muito bem o que acontece. Essa pessoa confessaria ao pessoal da opção 1, que é o 0, vermelho. Eita. se tivesse bêbada ou bêbada. Essa pessoa ela te vê... Ela acha que você é mais do que ele ou do que ela. Ela coloca você num pedestal, sabe? Acha que vocês estão em níveis diferentes por algum motivo. Pra alguns pode ser situação financeira, pode ser aparência física. A pessoa te acha muito bonito ou muito bonita. Pra outros pode ser não sei, o complexo dessa pessoa ou pode ser o meio em que essa pessoa anda, com quem essa pessoa convive. Pode ser aquilo de dizerem pra ele ou pra ela que desiste de querer fulano. Essa pessoa não está no seu nível, sabe? Aqui a gente tem a estrela... Gente, aqui tem a admiração. Nem adianta. Gente, essa pessoa aqui está apaixonadíssima. Ó, a estrela, as de copas... As de copas ou as de paus? Só um minuto pra eu ter certeza. Aqui a gente tem a estrela, o as de copas e a rainha de paus. Rainha de paus. É, rainha de paus. Duas vezes. essa pessoa te admira, tá? Fisicamente, esteticamente, te acha muito bonito, muito bonita. Aqui tem algo como ficar se imaginando, te beijando pela primeira vez, porque aqui essa carta é first kiss, primeiro beijo. Pra vocês que vão numa festa com essa pessoa em que vai rolar bebida, pode ser que essa pessoa ela diga isso a você quando ela vier te propor alguma coisa. Principalmente ficar com você, tá? Vou explicar de novo. Vocês vão estar em alguma comemoração que é uma festa, um aniversário, alguma coisa assim que as pessoas vão estar celebrando, brindando algo. Se for isso, tá? Porque pra muitos de vocês, vocês podem não ter marcado nada ou não ter nenhum tipo de encontro em que essa pessoa vá. Mas pra você que vá em alguma comemoração que essa pessoa também vai estar, pode ser que role um beijo. tá? Aqui tem o primeiro beijo e aí a pessoa se abrindo antes de te dar o beijo ou depois falando que te acha muito bonito, muito bonita, que se sente muito atraído por você que aqui é a rainha da beleza. Acabou de sair ali em cima, a rainha de paus. Aqui a gente tem o as de copas que a pessoa te oferecer aqui tem a pessoa indo até você. A pessoa, mesmo que a pessoa não falhar, quero ficar com você, ela vai chegar em você e ela vai conversar, entendeu? Ela vai dar a entender que ela quer algo contigo. E aqui a gente tem a estrela. Tem algo muito forte com admiração, tá? Pra muitos tem alguém aqui que se sente inferior por algum motivo, mas tem algo muito forte com admiração. A pessoa te confessaria que te acha muito atraente, muito bonito, muito bonita. É como se a pessoa não conseguisse parar de pensar em você e ela quisesse te propor alguma coisa. Pode rolar aquilo do sempre quis ficar contigo, mas eu não tinha coragem e pensei que você fosse me dar um fora. Sempre te admirei. Se vocês trabalham no mesmo lugar, pode ser que a pessoa elogie sua conduta no trabalho ou a sua forma de trabalhar, entendeu? Eu tô ouvindo alguém falando assim, eu sempre fico te olhando passar. Sempre fico reparando em você quando você passa. Então pode ser alguém que, sei lá, você passe perto da pessoa de alguma forma, na rua em que a pessoa trabalha ou na mesa da pessoa pelo escritório, alguma coisa assim. A pessoa te vê passar e ela fica não só imaginando, mas admirando de longe. Nossa, essa pessoa aqui é muito apaixonada, gente. Muito apaixonadinha. Pra muitos, essa pessoa tá querendo há um bom tempo te dar uns beijos e ela fica imaginando isso, entendeu? Mais uma vez, aqui tem algo com insegurança. Pode ter uma pessoa que seja intermediário ou intermediária entre vocês dois. Como assim, Bianca? se vocês vierem a ficar em alguma ocasião, pode ser que alguém faça a ponte entre vocês dois ou vocês duas, ou pode ser que se essa pessoa for confessar alguma coisa, ela confesse pra alguém que você conheça ou pra alguém que ele ou ela conhece, mas que falaria isso pra você e você ficar sabendo por outra pessoa, entendeu? Vocês entenderam o que eu quis dizer? aqui pode ter uma pessoa fazendo uma ponte, ponto. Seja um amigo seu e dessa pessoa em comum ou alguém que conhece essa pessoa, essa pessoa vai desabafar bêbada ou bêbada e aí a pessoa vai te fazer uma fofoquinha, vai contar, ó, fulana tá apaixonadíssima por você, o fulano tava bêbada outro dia me falando que te acha belíssimo, belíssima, entendeu? Vamos lá. O que essa pessoa confessaria ao pessoal do, da primeira opção que é o zero vermelho? Bêbada, bêbada. Gente, é como se você não saísse da cabeça dessa pessoa, essa pessoa esconde muito bem. Aqui tem mais uma, e aí essa? Nossa, que coisa linda. Nove de paus. Essa pessoa te confessaria que ela já pensou muitas vezes em chegar em você, mas ela acabou desistindo. Aqui essa carta roxa, que é o nove de paus, fala sobre descansar e reconsiderar. É uma pessoa que ela pode tá querendo ficar com você há muito tempo, mas ela fica naquilo de vou ou não vou e ela acaba não indo. Por quê? Porque aqui tem algum tipo de complexo de inferioridade ou da pessoa achar que, não sei, pode ter alguém ao redor dessa pessoa que diga a ele ou a ela que você é demais pra ele ou pra ela ou que você não ia querer nada com essa pessoa. Essa pessoa esconde muito bem o que ela sente por você. Aqui tem uma pessoa que te confessaria, que te vê como uma opção perfeita pra se criar, estruturar um relacionamento, porque ali a gente tem a imperatriz, ó. querendo ou não, essa pessoa se imagina até te dando carinho. Aqui não é só físico, não é só físico. Tem muito mais além do corpo, além do sexo, da vontade, do fogo. Aqui tem a admiração, gente, muito forte. Essa pessoa assumiria pra você que ela te admira e que ela gostaria de ter algum tipo de sucesso, algum tipo de início ou renovação de ciclo com você. Embrace é a carta do mundo, gente. Meu Deus do céu. Aqui tem uma pessoa mega apaixonada. E esse crown chakra é o chakra da cabeça, né? Do topo da cabeça. Então pode ser uma pessoa que ela tá sempre pensando em você. Você tá sempre nos pensamentos dele ou dela. Aqui tem algo com rede social também. Eu tô sentindo, não é pra todo mundo, mas pra algumas pessoas pode ser que essa pessoa te estude de alguma forma. Como assim, Bianca, por rede social, eu tô sentindo isso muito forte, uma pessoa que estuda a outra. O que você tá fazendo, com quem você fala, o que você gosta, entendeu? É sobre quais coisas você gosta de discutir, que tipo de meme você dá risada, que tipo de conteúdo você consome, se você está ativamente em rede social. Se não, é só uma pessoa que ela pensa em você o tempo inteiro. E aqui eu não tô vendo obsessão. Por mais que a gente tenha cobre-estipote ali, eu não tô sentindo um ar de obsessão e sim de paixão, entendeu? Uma pessoa apaixonada. Aqui tem, gente, eu só confessaria pra vocês que ela te admira muito e que talvez ela ache que vocês não estejam no mesmo patamar e que ela já pensou e repensou várias vezes em te mandar mensagem ou de se abrir pra você. Aqui, aquela pessoa que bêbada ela toma coragem e fala. Pode até se arrepender depois, achar que falou demais, mas aqui tem muito forte também uma pessoa que te vê como um par, como um namorado, uma namorada, uma esposa. A Imperatriz ela não é uma namoradinha, ela é a mulher, ela é a esposa, então alguém que te vê como um par, alguém pra construir algo sério, algo firme junto a longo prazo, um esposo, uma esposa, entendeu? Nossa, isso aqui tá muito bonito. Esse jogo tá até me deixando impressionada. Mais uma vez, pode ter uma pessoa ou um grupo de pessoas que faça a ponte entre vocês dois ou vocês duas. Ou porque essa pessoa não vai ter coragem de falar pra você ou porque é só uma pessoa que ela gostaria de ver vocês dois ou vocês duas juntos. Eu não entendi o que que é. alguma coisa com o número ímpar agora. O que significa eu não sei. Ah, vou aceitar. Essa pessoa confessaria ao pessoal o número 1 se tivesse bêbado. 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 felicidade. Olha só, tem alguma coisa com a pessoa te confessar alguma coisa e depois ela se arrepender de ficar nervosa ou nervosa de meu Deus do céu. Eu não devia ter feito isso. Mas aí depois se sentir leve, né? Se sentir relaxada ou relaxada por de fato ter feito o que queria fazer há muito tempo que é abrir os sentimentos, abrir o coração, a intuição. a intuição dessa pessoa diz pra ele ou pra ela chegar em você. Mas aqui pra alguns tem falta de confiança. A pessoa fica reconsiderando o tempo inteiro outro avião, né? Pra alguns pode ter distância porque já é o quarto ou terceiro avião que passa aqui. Tem um mundo ali também, né? Pode ter distância envolvendo essa situação aqui. Isso faz a pessoa ficar meio, né? Eu falo ou não falo? O que eu posso fazer em relação a isso? Pra quem não tem distância é sobre confiança, tá? A intuição dessa pessoa manda essa pessoa tomar uma iniciativa que vai ter sucesso. Mas é como se a pessoa guardasse isso pra ela. No fundo, no fundo, a pessoa pode até saber ou pode até sentir que você gostaria de ter a mesma coisa com ele ou com ela, entendeu? Você gostaria de... Você sente, na verdade, você quer a mesma coisa que essa pessoa quer. mas aqui falta confiança. Essa pessoa te confessaria que ela se sente muito atraída... Abundância, né? Muito atraída por você e ela tem muita admiração. Ela não... Aqui tem abundância de pensamento também. Foi o que eu falei. Tô me repetindo. Uma pessoa que não para de pensar em você. Pensa em você o tempo todo. E aqui tem muitos pensamentos voltados pro lado sexual, mas também, né? Além dessa atração física que tem muita admiração, porque ali é a estrela, gente. É como se a pessoa te comparasse com as outras até. Não é bem de comparar porque é como se você estivesse num pedestal ou num patamar em que nem faria sentido comparar você com alguém. É como se você fosse o único, a única. A única estrela no céu. Entendeu? Quem são vocês aqui do número um, que é o zero vermelho, e o que vocês fizeram pra essa pessoa? Essa pessoa tá encantadíssima. Pois é, você me encantou demais do Netroots. Pra alguns de vocês, essa pessoa acha linda o seu sorriso. Ó, tem dois sorrisinhos aqui. A forma como você sorri ou quando você tá relaxado, relaxada, você não tá prestando atenção em ninguém, nem em nada, você não tá se esforçando pra nada, entendeu? De parecer bonito ou fazer as pessoas gostarem de você. Quando você tá relaxado, relaxada, distraída, é isso. A pessoa pode gostar muito de reparar em você enquanto você tá distraída ou distraída. e pra você que essa pessoa nunca te viu pessoalmente, pode ser fotos em que você aparenta estar distraído ou distraída. Não entendi, tô ouvindo nada, sei do que de abelha. Tô ouvindo a parte que ela fala, sou errada, sou errante, sempre na estrada, sempre distante. Aqui pode ser que vocês se distraiam quando vocês estão perto dessa pessoa, conversando com essa pessoa em algum ambiente que a pessoa esteja, que a pessoa meio que sente você se desconectando. Eu tô pensando na parte em que a Paula Toller fala sempre na estrada, sempre distante. Alguém que às vezes se desconecta e nem percebe. E essa pessoa acha isso muito bonito. Não é nem a questão de achar sexy, é a questão de quando você estará tranquilo, tranquila, tem alguma coisa com despretensão. Quando você não tem a pretensão de parecer bonito ou bonita, de se esforçar para fazer as outras pessoas te acharem, sei lá, atraente, é quando você mais fica bonito, quando você mais chama atenção. Aqui a gente tem confidence, pode ser que a pessoa te ache, por mais que você não ache isso, essa pessoa pode te achar muito confiante, autoconfiante, né? E felicidade, essa pessoa te confessaria que ela seria muito feliz se você desse uma chance a ele ou a ela e principalmente se vocês viessem a ter algo sério. Sabe aquilo de sonho? Você é meu crush de infância, minha crush, não tô falando que aqui é coisa de infância, né? Mas tem aquilo de ter uma paixonite numa pessoa há um tempo. E aí quando ficar com essa pessoa tem aquela sensação de meu Deus, eu não acredito que eu consegui. Eu sempre quis ficar com essa pessoa, eu sempre quis que essa pessoa se aproximasse de mim e isso finalmente tá acontecendo. Aquilo de sonho realizado, né? vamos às últimas cartinhas. O que essa pessoa confessaria ao pessoal da opção número 1 bêbada? bêbada? Olha só, pra muitos de vocês essa pessoa endeusa vocês, tá? Tô ouvindo endeusar. Alguém que coloca vocês num patamar de Deus ou de Deusa por algum motivo aqui. Pode ser que essa pessoa te ache mais popular do que ela. Não sei se faz sentido pra alguém, mas... Eu espero não estar lendo espelhada, né? Você pode notar que quando essa pessoa tá perto de você ela fica se mexendo inteira, tipo, ajeita o cabelo, ajeita a blusa, coça alguma parte do corpo, a pessoa não para quieta. Por quê? Porque a pessoa quer te passar uma boa impressão. Mais uma? Do you even care? No fundo, essa pessoa pode achar que você nem liga pra ele ou pra ela, que você não vai querer nada com essa pessoa. Ih, tem uma carta a mais. Deixa eu ver se vai vir pra cá, se vai vir pra cá. Palavras machucam. Então, cuidado com o que você pode dizer pra essa pessoa enquanto essa pessoa estiver bêbada, né? Se ela vier confessar alguma coisa a você, cuidado como você vai lidar com isso. Porque a gente pode estar falando de uma pessoa que ela se machuca com facilidade. Ou a gente pode estar falando sobre uma pessoa que acha que você é alguém que se machuca com facilidade. Alguém que fica ofendido ou ofendida com facilidade. Se eu te seguisse ou se eu fosse atrás de você eu poderia perder tudo. I'm a very jealous person. É uma pessoa que tem ciúmes de você. Ela assumiria, né? Ó, aqui a gente tem uma pessoa assumindo que se ela fosse atrás do que ela realmente quer que é você ela poderia perder alguma coisa. então aqui pode ser uma situação de trabalho. Pode ser uma pessoa que esteja se envolvendo ou envolvida com outra. Aqui tem algo de aventura algo de proibido também. Tem fetiche ali, né? Não tô falando que você é um objeto apenas de fetiche não é isso. É que aqui tem uma adrenalina tem pra algumas pessoas pra você que sabe que essa pessoa tem uma outra pessoa ou tá envolvida em outras situações é como se essa pessoa sentisse, né? Que se ela fosse atrás do que ele ou ela realmente quer que é você ela poderia perder outras coisas. E aqui não precisa ser necessariamente um relacionamento pode ser um emprego, gente. Entendeu? Nesse ambiente em que essa pessoa tá ou que você também tá inserido não pode ter esse tipo de coisa. E aí a pessoa tem medo de perder o emprego até porque, né? 2023 não está fácil pra ninguém. A gente tem que manter nossos empregos nossas cabeças. Enfim, aqui tem uma pessoa que ela acha que se ela fosse atrás de você se ela expressasse o que ela quer ela poderia perder alguma coisa, tá? Temos eu sou uma pessoa muito ciumenta então é uma pessoa que... Aqui tem uma pessoa que sai bem no meio e nesse meio aí embaixo dessas cartas tem um livro então pode ser uma pessoa que ela esconde muito bem esconde muito bem se sente atraído atraída por você e esconde muito bem que é uma pessoa muito ciumenta pode ser uma pessoa que ela tenha ciúmes de você ativamente no momento pode ser que você chame bastante atenção e isso deixe essa pessoa possessa por algum motivo você seja um homem que chama muita atenção ou uma mulher que por onde passa todo mundo vira pescoço e a pessoa se sente incomodada Se você quisesse ter algo com essa pessoa a resposta seria sim imediato I think so Yes Eu acho que sim Esse acho que sim não é bem um acho que sim eu estou traduzindo de uma forma meio porca mas é como se essa pessoa fosse querer te dizer sim mas essa pessoa sabe que para te dizer sim para ficar com você ou ter algo com você se você também viesse falar com ele ou com ela numa situação dessa de estar bêbado bêbada essa pessoa sabe que ela poderia perder alguma coisa tem alguma coisa em risco aqui para alguns de vocês para vocês que sabem que não tem nenhuma situação dessa não pega tá bem? Eu acho que deveríamos ir devagar essa pessoa tem medo na verdade disso deixa o avião passar para eu poder explicar melhor mas tem algo com tem algo com se apegar você e aí você meio que dar um freio colocar um freio entre você e essa pessoa essa pessoa que ela tem medo de ter alguma coisa com você e do nada vocês se afastarem ou vocês começarem a ter algo né e você querer tipo ser cansada da pessoa eu acho que deveríamos ir mais devagar é porque essa pessoa aqui é muito intensa pode ser que a pessoa saiba que você não é na mesma intensidade do que ele ou do que ela e aí a pessoa tem medo olha alguém rindo no fundo essa pessoa pode ter medo de fazerem chacota com ele ou com ela também mas para quem não é isso pode ser medo de você querer parar de ficar com ele ou com ela logo na hora em que essa pessoa está empolgada entendeu ouve o nome Roberta sexo bom aqui essa carta para mim é o 15 né o diabão é uma pessoa que ela tem muita vontade sexual em relação a vocês é uma pessoa que ela tem muita atração física ela te acha um deus uma deusa tá sempre eu não vou nem citar aqui o nome da estraque mas se essa pessoa vai fazer alguma coisa pensa em você entendeu você é a estrela principal não se enganem gente aqui eu não estou vendo apenas sexo não tem muita admiração tá é uma pessoa que ela é muito ligada a parte sexual mas essa pessoa ela gosta de outras coisas em relação a você que tem muita admiração não é apenas sexo é porque tá aparecendo isso né que tem cobra chicote rainha de paus esse tipo de coisa e vocês podem acabar achando que é sua cama só físico mas não é tá bem ó a pessoa perguntando você vai me escolher eu sou em dúvida na verdade você me escolheria você vai me escolher se eu chegar em você você vai querer ficar comigo ou se eu te escolher se eu bêbado bêbada chegar em você e disser que te quero você vai me querer de volta aqui tem uma pessoa insegura vamos para as últimas carpes aqui ó do baralhinho de música que essa pessoa confessaria bêbado bêbada para o pessoal do montinho da opção na verdade vermelha do zero vermelho quanto avião aqui tem distância ainda mais que essa música que saiu aqui aqui tem distância alguém aqui pode estar passando por um término ou ter passado por um término essa pessoa aqui está apaixonadíssima vamos lá nossa vamos lá tem uma estela porto que fala sobre distância eu vou ler a cartinha o que eu escrevi teleporte mic é do wizard sentir falta da sua presença relacionamento à distância saudade falta que dói muitas mensagens querer se teletransportar para ficar perto de você conexão forte se sentir só achar que está imaginando coisas não conseguir dormir de tanto pensar na conexão que existe existe entre vocês dois ou vocês duas eu não falei que a pessoa pensava muito nisso? para muitos aqui a gente pode ter distância por isso esse tanto de avião enquanto eu estou lendo temos we've in you without you dos Beatles a vida está passando perceber sua pequenez no todo a vida continua com ou sem você ninguém pode te fazer mudar querer encontrar fora o amor que já existe dentro de você eu vou explicar essa carta o que eu acho que ela está fazendo aqui eu acho que essa pessoa se estivesse bêbada e você estivesse no mesmo lugar que ele ou que ela ela teria essa sensação de que essa música dos Beatles ela fala sobre a vida continuar com ou sem você então ela teria essa sensação de pequenez de só se vive uma vez então por que não arriscar então por que não falar então eu vou e no impulso eu falo porque aqui tem impulso chicote uma coisa que acontece do nada o chicote ele não pega a pele devagar o chicote ele machuca quando ele pega na pele porque é rápido é uma coisa do nada entendeu então esse with you without you aqui pode ser sobre a pessoa ao estar bêbada perceber que a vida é uma só e querer se jogar entendeu querer te dizer o que ela está sentindo temos just what I am do Kid Cudi não confiar em muitos aceitar quem se é ter passado por bastante coisa não querer mudar por nada nem ninguém extrema independência traumas e decepções e procurar meios de fugir da realidade pode ser uma pessoa que ela você pode encontrar ela bebendo sim porque essa pessoa ela procura meios de escapar da realidade e para outras a gente pode estar falando de alguém que tenha muitos traumas e decepções por isso essa sensação de inferioridade aqui esse medo de se revelar ou de chegar junto para alguns pode ser um término que essa pessoa teve que foi doloroso enfim pode ser uma pessoa que ela acha que você aparenta ser extremamente independente também ou é você que é extremamente independente ou é essa pessoa que ela usa uma máscara de que ela é independente ela é inalcançável pipipi popopopo na verdade é uma pessoa que ela quer carinho ela quer ser acolhida ela quer um relacionamento sério ela não quer sua firula sua brincadeira porque aqui tem isso alguém que pode mostrar para o mundo mais um avião alguém que pode mostrar para o mundo que não quer nada sério com ninguém só quer curtir mas na verdade o que essa pessoa realmente quer é alguém para confiar temos ai eu amo essa música My Favorite Part da Ariana Grande com Mac Miller Admira sua beleza e confiança tudo que eu falei caramba como pode né acha que você pode ser ou a The One a escolhida ou escolhido tanto que saiu quem que saiu aqui gente a Imperatriz entendeu a pessoa dele ou dela essa pessoa acha que você poderia ser a pessoa dele a pessoa dela ou The One a The One o escolhido a escolhida e essa pessoa te confessaria isso bêbado bêbada não só que acha isso mas que gostaria né que você fosse a pessoa dele ou dela querer te proteger aqui tem uma pessoa ciumenta sem pressa por isso que saiu bem em cima disso aqui eu acho que deveríamos ir mais devagar sem pressa pra alguns pode ser que essa pessoa ela queira aparentar que ela quer ir devagar mas essa pessoa não quer ir devagar não aqui a gente tem cobra e a gente tem chicote cobra e chicote não tem nada com devagar é paus paus é ação paus é pra ontem sabe é pra já pode ser uma pessoa que ela queira manter a pose né a postura como fala aqui no Rio de que quer que as coisas aconteçam naturalmente mas na verdade essa pessoa quer viver cem anos em dois dias entendeu o universo não conseguiria nos afastar antes das coisas melhorarem elas pioram alguém que te entende e se sente compreendido compreendida por você e relação divina gente essa pessoa ela enxerga vocês como deuses eu já falei deuses e deusas temos love paranoia eu não falei saiu bem em cima do diabo né do 15 e aqui tem alguma coisa que fala sobre isso sobre proteção muita proteção sobre ciúmes é jealous I'm a very jealous person eu sou uma pessoa muito ciumenta e aqui tem o diabão essa pessoa aqui pode ter problema com controle e possessividade essa música não fala só sobre isso né mas até o o título da música fala amor paranoia uma pessoa que uma hora ela age no amor outra hora ela age na paranoia não tem nem pala essa música se eu tiver energia eu deixo link de todas as músicas que eu tirei nas cartas aqui eu duvido que eu vou ter mas enfim essa música fala sobre ciúmes não está sendo sincero aqui eu diria que não está sendo sincero consigo mesmo ou consigo mesmo porque é como se essa pessoa quisesse muito tentar mas ela não estivesse se permitindo só se permitiria estando nessa situação aqui fugindo da realidade bêbado bêbada é alguma substância né tirando a pessoa desse plano desse mundo aqui fazendo a pessoa meio que viajar e aí depois ela poder culpar esse tipo de substância por ter dito o que dito o que disse ou feito o que fez entendeu ciúmes não está sendo sincero sincera achar que algo está acabando terminando paranoia insegurança que foi o que eu falei aqui desde o início desejar ler a mente do outro e culpa por não confiar essa pessoa tem algum tipo de trauma em relação a relacionamentos amorosos tá já estou te avisando e por último gente a pessoa está muito apaixonada I wanna be yours do Arctic Monkeys eu quero ser seu eu quero ser sua querer ser apenas seu sua difícil segurar guardar esse sentimento apenas no meu coração outro avião vou ler de novo difícil segurar guardar esse sentimento apenas no meu coração faria qualquer coisa por você e devoção caramba galera me passa o banho que vocês tomaram que eu quero tomar esse banho também essa pessoa aqui te vê como o gostosão a gostosona que que é isso enfim essa é a tiragem da opção número 1 eu espero que tenha feito sentido pra vocês gostaria que vocês soubessem que nossa olha o que tem aqui no fundo amor os enamorados né a sacerdotisa e os enamorados eu gostaria que vocês soubessem que essa pessoa esconde muito bem o jogo a sacerdotisa ela esconde muito bem as coisas ela esconde muito o que sente tá então pra você tirar algo dessa pessoa realmente né só bêbado só bêbada ou essa pessoa estando desconectada da realidade de alguma forma desconectada desconectada mas aqui a gente tem chance de um amor verdadeiro nascer na verdade florescer entendeu entre vocês dois vocês duas essa tiragem aqui tá muito promissora enfim ó felicidade estabilidade lindo é isso essa foi a tiragem da opção número um espero que você tenha gostado muito obrigada por me acompanhar até aqui um beijo e até a próxima oi pessoal que escolheu a opção 2 que é o O ou o zero amarelinho tudo bom com vocês vamos pra tiragem vamos descobrir o que essa pessoa que você trouxe em mente né no seu coração na sua cabeça o que ela te diria bêbada bêbada esse aqui vamos lá mostra pra mim baralho o que é essa pessoa eu ouvi caramelo caramelo o que significa caramelo alguém que ficaria muito doce com você ou alguém que se derreteria porque o caramelo ele é açúcar derretido né nossa muito doce eu ouvi caramelo gente agora o que significa caramelo eu já não sei caramelo é açúcar derretido então é o derretido do derretido né porque açúcar já é doce agora açúcar derretido meu Deus do céu é o doce mais doce que o doce de batata doce não é vamos ver o que essa pessoa diria pro pessoal da opção 2 se tivesse bêbada bêbada mais um admitiria admiração não é pra todos isso aqui porque não tá tão forte assim mas eu escutei Only One da Ariana Grande e nessa música ela fala sobre não acreditar que ela é a opção de uma pessoa olha só ela admira muito um cara e aí esse cara escolheu ela nessa música que eu escutei eu não vou saber cantar a música mas basicamente o cara escolheu ela e ela passa a música inteira dizendo que não acredita que uma pessoa como ele escolheu ela entendeu eu não acredito que eu sou a sua única opção porque você parece 10 vezes mais bonita ou mais bonita do que qualquer um que eu já conheci ou do que qualquer uma que eu já conheci e o seu amor é mil vezes melhor do que qualquer coisa que eu já senti é isso que a música fala se eu lembrar eu vou deixar aqui embaixo o nome da música é Only One I can't be your only one se eu lembrar eu deixo aqui bonitinho pra alguns essa pessoa pode estar saindo de algum momento turbulento ou de alguma situação difícil aqui a gente tem uma pessoa com sentimentos puros a primeira coisa que eu vi aqui que me mandaram dizer quase gritaram é alguém que tem sentimentos genuínos e puros não é uma pessoa com segundas intenções aqui é um tipo de pessoa que ela gosta de estabilidade então pode ser que a pessoa expresse profunda admiração e pra alguns de vocês vocês vão saber que é com vocês gratidão por alguma coisa profunda admiração e profunda gratidão pra você que já ajudou essa pessoa com alguma coisa pra você que nunca ajudou essa pessoa com nada é profunda admiração e é uma admiração que a cada dia cresce mais é uma pessoa que ela te diria na verdade a forma de abordagem dessa pessoa seria dizer que sempre sonhou em ser seu amigo ou sua amiga e tá perto próximo próxima de você aqui eu não vejo que nem um montinho a opção número um perdão que é uma pessoa extremamente apaixonada e sabe meio que lambendo a outra aqui eu já vejo uma pessoa que a abordagem dela seria mais não tô vendo racional mas um pouco mais prática né essa pessoa pode ter medo de se arriscar na verdade mas ela demonstraria muito carinho por você tá essa pessoa demonstraria que quer você com carinho bêbado ou bêbada bêbado ou bêbada essa pessoa ficaria muito carinhosa contigo é isso que eu tô tentando dizer por isso que no início da tiragem eu ouvi caramelo alguém que se derrete né alguém que fica doce o caramelo ele é o doce do doce ele não é só doce ele é muito doce então alguém que tentaria demonstrar afeição ou chegar junto se aproximar sendo carinhoso muito carinhoso muito carinhosa pra outros é agradecendo muito por alguma coisa quando a gente tá bêbada a gente tem a gente tem meio que esse impulso de eu pelo menos faço isso né eu agradeço muito aos meus amigos digo quanto admiro quanto amo porque é feito do álcool e não é mentira é tudo verdade só que com o álcool na nossa mente a gente intensifica o que a gente fala pode rolar isso aqui a pessoa intensificar o que ela sente é o que ela acha na verdade de você mais uma vez essa pessoa gostaria de deixar bem claro pra você que ela tem boas intenções tá que tem ansiedade pode ser uma pessoa que ela possa dizer que ela gosta muito de ficar perto de você ou da sua companhia da sua pessoa da sua personalidade mas aqui a gente tem um certo medo aqui tem medo de falar algo errado pra muitos de vocês eu tô sentindo isso medo de falar algo errado ou medo de falar de traumas do passado o que é um balde de água fria né gente vou dar um exemplo você tá muito afim da pessoa aí você vai conversar com a pessoa a pessoa fica meia hora falando de ex pô que coisa chata né entendeu essa pessoa ela teria medo de errar olha só aqui eu ouço dizer que essa pessoa vai utilizar da amizade como abordagem tá pra muitos de vocês é uma pessoa que ela vai deixar explícito que ela te admira muito mas você pode acabar achando que acabaria né achando se isso acontecer na realidade que a pessoa quer mais amizade do que qualquer outra coisa pra alguns tem algo com música a pessoa se declarar por música te mandar ouvir alguma música e você depois ler a tradução ou ler a letra e perceber que é meio que uma declaração eu tô ouvindo ainda bem da Marisa Monte ó essa pessoa lutaria gente essa pessoa aqui ela pode ser mais prática ou mais cabeça né ela lutaria pra dizer o que sente tá ela lutaria contra si mesmo contra si mesma pra não deixar muito na cara pra não dar muita bandeira não dar muita pinta entendeu que ela gosta de você pra algumas pessoas aqui pode ter alguma coisa com pedido de desculpa tá se a pessoa já te magoou em algum momento possa ser que a pessoa ela venha conversar com você com meio que um pedido de desculpas pra você que não é isso a gente pode ter uma pessoa se diminuindo aqui por algum motivo porque ali bem no meio dessa carta tá escrito sorry I'm the worst é tipo desculpa eu sou o pior eu sou a pior então pode ser que a pessoa te coloque num patamar acima essa segunda vez que eu tô vendo isso nesse jogo na primeira opção também teve a pessoa te colocar acima e se colocar abaixo te exaltar se diminuindo entendeu é esquisito é mas tem muita gente que faz essas coisas eu vou explicar pra vocês entenderem melhor alguém que chega em você e fala assim não porque Luísa não Luísa é muito linda quem sou eu pra dar uns beijos em Luísa Luísa jamais ia querer nada comigo entendeu isso é um pouco de autodepreciação sim autodepreciativo né mas não é tão ruim quanto a gente tava pensando né não é a pessoa se humilhando gente é só a pessoa falando esse tipo de coisa não porque Luísa é uma deusa jamais ia querer algo comigo entende ou eu jamais teria chance com um mulherão desse com um homão desses entendeu alguém que dá a entender o que é algo com você se diminuindo de certa forma ele tem comemoração cheers calma que eu vou entender isso aqui cheers to freak to leak eu ouso dizer que se acontecesse alguma situação de de duas dessa pessoa tá bêbada ela iria tentar tirar algo de você também essa pessoa ela não é boba não é que ela é espertinha mas é uma pessoa inteligente é aquilo do eu falo se você disser se você compartilhar algo ou se você se expor eu me exponho também entendeu tem algo aqui com equilíbrio via de mão dupla no momento em que você fala eu falo no momento em que você deixa entender algo eu também deixo equilíbrio tá vendo dois 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 no momento que você fala eu vou falar da mesma intensidade tô vendo tanto é uma uma faculdade que tem aqui no Rio tô vendo da UFRJ isso pode acontecer numa chopada não é pra todo mundo né gente eu não entendi porque que eu tô vendo uma faculdade é a Unirio isso que eu tô vendo ou é a UFRJ ou é a Unirio ou é a UFRJ alguma dessas duas entendi porque que eu tô vendo faculdade isso tem a ver com a leitura nem todo mundo faz faculdade não sabia compartilhar o amor medos profundos e professor o papa ensinar ensinamento tem alguma coisa como compartilhar essa pessoa ela infelizmente pra alguns de vocês nossa dois de copas pra alguns de vocês essa pessoa se abriria falando de um relacionamento é porque eu acho meio paia né você tá conhecendo uma pessoa nova você tá conversando com alguém e aí você citar relacionamento do passado eu acho né nem que é brega mas não é a ocasião ainda mais quando você tá conhecendo a pessoa melhor ou se aproximando entendeu e aqui tem isso é alguém que abriria a você confessaria a você algum trauma do passado alguma situação que não deu certo medos profundos essa pessoa ela tentaria se essa pessoa tivesse bêbada ela tentaria mais ficar amigo ou amiga sua do que confessar alguma coisa aqui essa pessoa poderia confessar sim se você também confessar se você também confessar isso é muito forte isso aqui tá no momento em que você dá entender alguma coisa a pessoa faz o mesmo caminho ela dá o mesmo passo só que aqui tem muito forte alguém que tá procurando se estabilizar na sua vida essa pessoa bêbada tentaria arranjar uma forma de ficar mais próximo mais próxima de você e na cabeça dessa pessoa é compartilhar alguma coisa falar alguma coisa muito íntima muito pessoal entendeu se abrir com você de alguma forma entendi porque eu vi faculdade agora tem esse professor aqui essa professora né que é o papa eu só poderia te ensinar alguma coisa te contar alguma história que tenha a ver com lição de moral bom a pessoa assumiria bêbada pra você que ela te admira muito pra alguns que ela tem muita gratidão pra outros que vocês já se envolveram com essa pessoa que essa pessoa é grata pelo que ela aprendeu com você ou pelo que ela já viveu contigo tá tem isso aqui pra alguns tem aquilo do no momento em que você dá um passo eu dou um passo então se você assume que você quer algo eu assumo também a gente tem share the love tem algo com via de mão dupla gente desculpa eu não consigo nem ver de outra forma essa pessoa ela confessaria algo a você no momento em que ela sentisse que você tá se abrindo e que você vai confessar algo também que essa pessoa que ela não é boba ela tem medo na verdade ela tem medos medo de não ser correspondido de ser coisa da cabeça dela de se expor na verdade de se abrir pra você e tá errado tá errada entendeu aqui essa pessoa confessaria que tem muita admiração muito respeito te acha muito bonito muito bonita muito atraente aqui porque saiu a estrela e que ela presta atenção em tudo que você faz aqui tem algo com confessar assumir prestar atenção em tudo que você faz agora como eu vou explicar isso eu já não sei pode ser uma pessoa que ela preste atenção em tudo que você gosta ou na sua personalidade né como você age entendeu ela poderia te confessar que ela deixar escapar pra alguns aqui né que ela te stalkeia ou que ela sabe mais coisas sobre você do que você pensa aqui tem algo com se abrir essa pessoa ela é difícil de se abrir tá porque saiu o papa o rei de ouros é uma pessoa não é que ela é fechada mas é aquela pessoa que pra ela se abrir ela precisa ter certeza e segurança e aqui tem coming together manifest pode ser que a pessoa te assuma né que ela ela sempre quis ter algo com você ó dois de copas e um mago assuma que ela já quis fazer algum movimento ou que já fez algum movimento e que você não compreendeu tem um assumir de alguma coisa aqui mas é aquela aquele aquilo de assumir quando se se sente seguro entendeu é um avião pra você que passou por algum processo difícil e essa pessoa de alguma forma ficou sabendo ela vai expressar a admiração por isso eu tô ouvindo reborn do Kid Cudi que é renascer né renascido tem algo pode ser essa pessoa né que passou por um processo de renascimento e ela bêbada confesse isso pra você que passou por um período intenso mas se a pessoa sabe que você passou por algo difícil pode ser a pessoa te te parabenizando por algo gente essa pessoa aqui ela é muito prática não é a pessoa que nem a do um a do um ela já é mais escrachada ela já é apaixonada ela fala essa daqui não é que ela é mental mas ela é como é que eu vou explicar não é uma pessoa calculista não é uma pessoa fria é só uma pessoa que ela pode ter dificuldade de se abrir entendeu e é aquilo de não dar ponto sem nó se você não deixar entender que quer algo com a pessoa a pessoa não vai fazer nada entendeu eu tô ouvindo mas vou deixar a porta do meu quarto aberta caso você queira voltar agora o que isso significa eu não sei força tá vendo essa força é da pessoa reter alguma coisa força de não confessar força de não se abrir é o dois de espadas a pessoa fechada entendeu essa pessoa teria muita dificuldade mesmo bêbado mesmo bêbada de te assumir alguma coisa a pessoa se forçando a não falar nada aqui é share the love compartilha o amor força bem em cima a pessoa se forçando a não compartilhar o que sente entendeu por isso que eu tô ah mas o que no máximo a pessoa te diria que te acha muito bonito muito bonita que tem admiração por você e a pessoa abriria alguma coisa da vida dela tá abriria algum trauma da vida dela porque a pessoa pode achar que isso vai te ajudar de alguma forma ou a pessoa te parabenizaria por alguma situação difícil que você passou intuição anger pessoa abrindo pra você algum trauma do passado que essa pessoa passou sendo que né ai gostei disso aqui não gente a gente tá querendo ver declaração de amor não coisa do passado seu passado você se resolve depois pô aqui você pode se abrir pode falar o que você tá sentindo se você tem dificuldade gente ela ficaria muito ansiosa ou muito ansiosa aqui tem algo até com se rebaixar como eu falei né parecido com o do 1 mas ao mesmo tempo nem tão parecido o de se rebaixar que eu falei é de falar assim ah jamais que júnior teria interesse em mim eu sou tão não sei eu acho que não tô no seu nível né júnior entendeu falar esse tipo de coisa aqui pode ser uma pessoa um pouco insegura realmente sabe o que eu tô sentindo aqui uma pessoa que ela perde um momento propício se ela tivesse bêbada ou bêbado com você ela perderia um momento não só especial né mas uma oportunidade perda de uma oportunidade que ali no meio tem o 5 de 5 de que? 5 de paus? 5 de copas e aí a pessoa meio que fala é 5 de copas a pessoa fala eu ferrei com tudo alguém que fica olhando pro leite derramado ah esse leite derramado é a relação passada se a relação foi com você alguém que vem te pedir desculpa se não foi com você pode ser que essa pessoa tenha tendência a falar do passado odiei isso aqui aqui a gente também pode ter uma pessoa que ela te confessaria que tá procurando algo sério tá saiu 2 de copas 2 vezes ó coming together posso ser bem sincera? eu acho aqui que pra alguns de vocês essa pessoa ela tem sentimento enraizado mas é uma pessoa que ela tem traumas em relação a se abrir a falar de sentimento ela só diria o que ela realmente sente por você se você desse o primeiro passo e desse a entender que você sente algo por ele ou por ela se você não falasse nada a pessoa reteria o que ela sente que aqui ó a gente tem a âncora e o 2 de copas então é um sentimento enraizado mas aqui a gente tem o papa o papa ele não é uma pessoa aberta entendeu? nem o rei de ouros não tô falando que é um homem tô falando só que é uma pessoa que ela não se abre com facilidade ela analisa as possibilidades né? tem que ter um porquê de fazer as coisas na cabeça dessa pessoa aqui a gente pode ter algum trauma relacionado a se abrir no passado ou a pessoa pode vir com aquele papo de eu gosto de você mas eu passei por tais e tais coisas eu tô me curando de tais e tais situações entendeu? aqui tem alguém que mesmo que goste de você vai querer ficar seu amigo ou sua amiga antes e pode tentar iniciar uma amizade estando bêbado bêbada tá? pode até te convidar pra fazer alguma coisa depois beber em um outro dia em uma outra situação conversar sair jantar mas já estou deixando claro que essa pessoa ela tem dificuldade de se abrir tá bom? é aqui no caso de vocês só bastante fé ó fé fé e magia pra abrir essa pessoa bastante fé bastante oração bastante magia pra fazer essa pessoa ficar mais aberta né? vamos lá mostra pra mim o que essa pessoa diria pro pessoal da opção 2 que ela sente estando bêbada ou bêbada que confessaria pro pessoal aqui do 2 aqui tem algo com super heroína super hero super herói te ver como um super herói ou como uma super heroína alguém que pensa coisas boas sobre você eita exatamente vamos lá desculpa aí que balançou as coisas e essa mesa deve tá uma bagunça mas o ponto dessa tiragem é a pessoa te confessaria que ela acha que vocês deveriam ir mais devagar ou ela né? tentaria levar as coisas de uma forma mais devagar contigo porque tem uma outra situação não que tem uma outra pessoa ativamente na vida dela mas tem um trauma que essa pessoa está se curando e pra não te meter no meio do redemoinho essa pessoa que tem o senso de que ela precisa se curar de algo antes vamos lá a última carta que saiu bem grande é o wait que é espera então é como se essa pessoa ela fosse pedir pra você esperar né? tipo espera por mim espera eu estar melhor vamos esperar um momento mais propício entendeu? aqui tem eu acho que a gente deveria ir mais devagar temos eu estou obcecado ou obcecada pelo seu corpo temos eu preciso de mais tempo temos esse amor me assusta temos eu fico acordada até tarde pensando sobre o nosso futuro pensando em nós dois o que vai acontecer entre a gente no futuro e por último a gente tem eu estou aberto a me comprometer eu estou aberta a ter um compromisso algo mais sério exatamente por isso que saiu o papo ali hum eu diria que essa pessoa confessaria a vocês que ela está aberta a ter um relacionamento sério só que no momento ela também está se curando de algo é aquilo do abrir que tem intenções de ter algo a mais com você mas ao mesmo tempo deixar você saber que ela tem algum medo algum trauma do passado que ou pode ter estragado as coisas entre vocês dois ou vocês duas em algum momento ou pode vir a ser um problema no início da tiragem eu não falei isso mas tinha isso aqui esse 10 de espadas eu não sei se eu citei mas é como se essa pessoa estivesse saindo ou de uma situação turbulenta de um momento difícil ou de uma ter finalizado um relacionamento ou uma parceria que foi como é que se diz isso desafiador para essa pessoa tá essa pessoa pode estar desgastada por isso que aqui no fundo a gente tem eu preciso de tempo para mim é uma pessoa que ela poderia te propor um relacionamento sério tá ela diria isso para você bêbada ou bêbada tipo eu teria um relacionamento com você eu teria algo sério contigo eu te vejo como alguém para ter uma parceria eu te admiro eu te acho incrível mas no momento é como se essa pessoa não pudesse te dar isso entende? essa pessoa tem raiva guardada de uma outra situação é uma pessoa que ela se sente muito atraída por você mas é uma pessoa que ela tá com medo do que ela tá sentindo num momento por conta de traumas no passado esse amor me assusta por quê? porque você é assustador você é assustadora? não mas porque essa pessoa tem traumas do passado em que ela ainda está se curando ó o que que tem aqui credo a gente tem navio ratos e nuvens entendeu? uma confusão do passado que reverbera no presente entendeu? essa pessoa também tem aquilo do dificuldade de se abrir eu me abro eu assumo o que eu sinto no momento em que você assume alguma coisa aqui a gente tem uma pessoa que ela pode ser meio turrona meio teimosa entendeu? e uma pessoa que ela tem seus medos né? porque aqui tem um nove de espadas e essa carta fala sobre os medos mais profundos pra alguns pode ser que essa pessoa em algum momento já teve algo com você e não deu certo e pra outros pode ser que se essa pessoa nesse momento tiver algo com você isso vai causar estresse a vocês dois por isso que a pessoa tá pedindo pra você esperar wait espere espera eu preciso de tempo pra mim mesmo pra mim mesma se eu não falei porque eu esqueci eu estou falando essa pessoa se sente muito atraída fisicamente por vocês eu me sinto obcecada ou obcecada pelo seu corpo mas é como se a pessoa soubesse que o que ela sente por você é diferente é intenso mas ela se segurasse ela se prendesse por traumas do passado então as confissões seria que ela teria um relacionamento com você sim mas seria aquela pessoa que bêbada fala de ex não só de ex porque não precisa você ter passado algo difícil só na vida amorosa pode ser a vida alguma situação desgastante que essa pessoa passou e obviamente que essa pessoa ainda não superou entendeu pode ser um luto a perda de alguém a perda de um emprego uma decepção com um amigo uma amizade entendeu essa pessoa ainda não conseguiu superar o que essa pessoa aqui diria bêbada pro pessoal confessaria né pro pessoal do 2 que é o Zero Amarelo eu tô ouvindo Amor Marginal do Johnny Huck meu amor me faça acreditar que tudo é possível pois eu temo que não amanheça se você se for meu Deus se eu lembrar eu deixo a música aqui embaixo ó respirando mágoas de uma outra dor respirando mágoas de uma outra dor essa pessoa tá ativamente ferida com alguma coisa que aconteceu no passado respirando mágoas de uma outra dor do nosso caso imoral desse amor desse amor marginal eu vou aham pode ter sido uma situação de amor é gente essa pessoa tá magoada com alguma coisa que não envolve vocês pra muitos de vocês não envolve a situação de vocês pra outros pode ser sim pra pouquíssimas de vocês é algo que vocês possam ter feito né se vocês já se envolveram que vocês possam ter feito no passado que confessaria bêbado mais uma pronto feliz sai uma carta mais me ajuda me ajudar vamos lá tá vamos lá essa mesa tá horrível mas o que importa é o recado que essa pessoa confessaria bêbado ou bêbada pro pessoal do montinho 2 temos kitchen que é do kidcud encontrar alguém que possa confiar alguém com o mesmo propósito relacionamento sério construir algo né muito amor pra compartilhar então essa pessoa te confessaria que ela tá procurando um relacionamento sério tá ela tá procurando alguém em que ela possa confiar porque né ela já passou por algumas coisas aí temos digital love da daf punk do daf punk eu acho que é daf que é a dupla né sonhar com estar com a pessoa então sonhar em estar com você né ela pode te assumir ela já sonhou contigo por que não assumir que ela sonha em estar com você ou se não é um sonho de dormir pode ser um sonho acordado né querer conhecer a pessoa de verdade pessoalmente aqui pode ter algo com a pessoa te confessar que ela gostaria de te conhecer melhor mais profundamente entendeu eu não falei aquilo da amizade da pessoa querendo começar a ser mais seu amigo sua amiga temos não saber o que fazer timidez amor virtual pra alguns de vocês né pela internet e conexão por sonhos pode ser que essa pessoa te assuma que já sonhou que sonha bastante com você de novo temos teleporte me jamie do wizard que também fala sobre coisa à distância sentir falta da sua presença relacionamento à distância saudade falta que dói muitas mensagens querer se teletransportar pra ficar perto de você conexão forte alguém que se sente só achar que tá imaginando coisas e não conseguir de tanto perdão não conseguir dormir de tanto pensar na conexão que existe entre vocês dois ou vocês duas temos imabry time do temo em pala nada dura pra sempre tá na hora de crescer e amadurecer você não é mais criança se sentir perdido perdida querer manter a criança interior viva e alguém que precisa aceitar que mudou tem alguma coisa com essa pessoa ser muito rígida muito duro muito dura consigo mesmo consigo mesma entendeu ela pode transparecer isso bêbada deixar você ver que ela se cobra demais ou ela é muito dura muito duro consigo mesma temos intimidated do queitranada queitraneida com a her é uma pessoa que ela pode se sentir intimidada por vocês aqui nessa música a menina que tá cantando ela fala pra não se segurar por medo não fugir porque é mútuo dar sinais coincidências eu não falei isso de dar sinal é tipo você faz um movimento que eu faço o mesmo movimento você assume algo que eu também assumo é isso escolher ser escolhido se permita então aqui tem algo com a pessoa deixando você saber que de alguma forma você pode deixar ele ou ela intimidada ou que essa pessoa acha que não tá no seu nível e que no momento em que você der um primeiro passo você assume alguma coisa a pessoa assume também temos diz que me da pablo vittar ligar bêbado exatamente isso que é tiragem ligar bêbado do bêbado não querer perdoar pra algum de vocês essa pessoa é do passado uma o que? uma hora ama outra hora se esquece do que sente se vocês vissem minha letra aqui vocês iam falar que garrancho uma hora ama outra hora se esquece do que sente perder a ligação conexão que tem com a pessoa se sentir usado largado largada pessoa que magoa a outra por não saber lidar com os próprios sentimentos pode ser vocês que tem dificuldade de lidar com o outro porque não sabe o que tá sentindo ou pode ser essa pessoa aqui ela assuma pra você que ela tem algum tipo de dificuldade aqui a gente tem sabotagem que é da Jojo alguém que se sabota em relacionamentos muitas desculpas não saber se expressar eu não falei isso nessa tiragem não saber se expressar saber que está dificultando as coisas alguém que está cansado cansado dos maus entendidos memórias que machucam alguém querendo se fechar hábitos prejudiciais e difíceis de serem quebrados desculpas e arrependimentos se é alguém do passado pode ser alguém que deixe claro que está arrependido ou arrependida por algo aqui tem alguém querendo perdão e alguém que não quer perdoar e por último gente aqui tá muito forte alguém com quem vocês já tiveram algo então se você já teve algo com essa pessoa pode ser que essa pessoa ela coloque pra fora toda a raiva que ela sentiu toda a frustração todo o medo todo o trauma entendeu ela te assuma tudo o que ela sentiu de bom e de ruim com você pra você que ainda não tá não teve nada com a pessoa pode ser a pessoa assumindo essas coisas que sentiu em relação a outra né todos esses medos você pode perceber que a pessoa ela se sabota né ou essa pessoa pode te comunicar que ela acaba sabotando os relacionamentos dele ou dela porque tem dificuldade de comunicação por último mas não menos importante a gente tem feliz do Gonzaguinha saudades carinho amor guardado no peito tá vendo essa pessoa ela sente muito mas ela guarda ela esconde amor guardado no peito trajetórias opostas diferentes mas que não apagam o sentimento separação afastamento distância morte perder alguém então pode ser que essa situação difícil que essa pessoa passou tem a ver com luto pra outros isso não vai fazer sentido mas na minha concepção essa música feliz do Gonzaguinha fala sobre morte né o Gonzaguinha tá cantando sobre alguém que ele ama que morreu pra mim é isso se você tem uma outra leitura sobre essa música você pode deixar aqui embaixo que eu vou adorar ver vou adorar ler mas na minha concepção eu acho que ele tá cantando essa música sobre um amor que ele tinha e que partiu mas que ele continua armando a pessoa mesmo a pessoa tendo em um outro plano numa outra dimensão num outro tempo né trajetórias opostas sem jamais deixar de se olhar pra alguns a gente pode estar falando de alguma perda que essa pessoa realmente teve né de perder alguém querido ou de um término de um relacionamento aqui a gente tem almas gêmeas sentimento que permanece mesmo após o fim então a gente pode estar falando de uma pessoa que bêbada fique falando de ex grande amor se sentir grato pela experiência feliz ai eu não gosto de gente que fala desculpa gente perdão desculpa gente esse jogo não tá tão ruim assim mas eu não gosto de gente que fica falando de ex porque ex tá no passado pô é pra frente que se anda você vai ficar bêbado falando do seu ex pra quê supera sabe cuidado pra você também aí que não tá me ouvindo vão fazer isso com essa pessoa se você tiver a oportunidade de beber com ele ou com ela né mas aqui é uma pessoa que ela é meio saudosista ela fica sabe remoendo relembrando o passado entendeu bom é isso foi isso que eu consegui ver pro pessoal da opção 2 que é o zero amarelo eu espero que tenha feito sentido pra vocês que vocês tenham me compreendido muito obrigada por me acompanhar até aqui um beijo e até a próxima oi pessoal da opção 3 que é o zero ou letra O roxinha tudo bom com vocês já queria avisar de antemão que iniciei o vídeo né quando eu sentei pra começar a ler eu comecei a escutar a música Dangerous do Aikon e essa música fala sobre uma mulher né que ela é perigosa não tô falando que todo mundo que tá ouvindo é mulher mas é como se essa pessoa achasse que você é perigoso perigosa eu não sei se o significado dessa música é muito bom não pelo que eu me lembro é é como se o Aikon falasse na música que é um tipo de mulher perigosa agora o porquê eu já não sei pode ser perigoso ou perigosa de partir corações né aquela mulher que aquela mulher ou aquele homem independente do sexo aquela pessoa que entra na vida das outras e é o famoso a nossa pessoa que deixa as pessoas de coração partido entendeu só pode te achar perigoso perigosa vamos que vamos essa pessoa confessaria pro pessoal do 3 que é o 0 roxo se tivesse bêbado se tivesse bêbada o que confessaria eles eu acabei de ver uma pessoa com máscara de enfermeiro sabe quando você tá no hospital e aí você tá usando máscara não por conta do covid mas porque você trabalha na área da saúde se a pessoa te confessaria que ela fica de olho em você ou que ela te está ok ou que ela tá te analisando há algum tempo pra poder dar o bote tem algo com assumir estar analisando alguém tá pra algumas pessoas essa pessoa te assumiria que por você valeria a pena tentar essa pessoa aqui pode ser meio possessiva meio ciumenta né pra alguns de vocês não é pra todos mas aqui tem algo com assumir que se está de olho em você ou que se nota você sempre tá pra alguns aqui tem aquilo de ficar olhando você passar ou você no seu cotidiano o que você tá fazendo com quem você tá falando pra você que essa pessoa te vê durante o cotidiano né pra você que não é como se a pessoa te analisasse de longe como assim por postagem por foto foto da sua família o perfil da sua família porque quando a pessoa é um bom uma boa stalker ela é bêbada 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 que ela te stalkeia que ela tem interesse em vocês há um certo tempo e que ela te stalkeia essa pessoa tem boas intenções no final das contas né mas aqui a gente pode ter uma pessoa que é um pouco travada pra você que terminou recentemente com alguém a pessoa pode te confessar saber mais do que você acha que ela sabe 6, 6, 8 outro caso de pessoa que tem que se acha inferior por algum motivo não é que se acha inferior mas é aquilo de não se sentir o suficiente de te colocar num patamar ah tá tem alguma coisa com aham a pessoa assumiria agora eu entendi porque eu escutei dangerous a pessoa assumiria que ela acha que você é o tipo de pessoa que parte o coração das outras pessoas por isso que tem a raposa ali que você é uma pessoa esperta que ela tem interesse em você que ela gostaria de ter algo com você sim mas que ela acha tem aquela sensação de que no momento em que tiver algo com você vai se apaixonar muito por você vai cair na sua rede de cair no seu papinho na sua lábia e vai se machucar depois por isso oito de espadas é meio que se vê como vítima né a pessoa com medo de ser vitimizada por você para alguns essa pessoa acha que você está correndo de relacionamento ela pode falar para você que você dá e entender que você não quer nada sério com ninguém mesmo que não seja verdade porque né quem a gente é e quem as pessoas enxergam que a gente é são versões totalmente diferentes e está tudo bem às vezes não está né e as pessoas distorcem muito a realidade mas isso não tem nada a ver com você se alguém te vê de uma forma distorcida isso é o problema da pessoa tá para alguns aqui essa pessoa te assumiria que acha que você é o tipo de pessoa que ilude essa pessoa pode ser aquele tipo de pessoa que sabe quando você fica implicando com alguém para deixar claro que está afim da pessoa tem isso aqui uma implicânciazinha sabe uma pessoa que bêbada implicaria com você para fazer você ficar mais afim dele ou dela eu não entendi muito bem isso aqui né achei meio infantil e masculino mas enfim momentos momentos ué vocês entenderam o que eu quis falar imagina que você está afim de uma pessoa e aí essa pessoa fica implicando com você entendeu fica te perturbando mas não é de ruindade não é de maldade é porque sei lá essa pessoa pode gostar desse lance de gato e rato desse pega-pega essa pessoa pode ser meio pessimista porque eu estou ouvindo cido para lamas do sucesso acho que não é si não esca esca essa pessoa ela acha que você daria um bolo nele ou nela por isso que eu ouvi dangerous é aquela pessoa que ela acha que se você aceitasse sair com ele ou com ela seria tudo falsidade tudo mentira você iria marcar e não iria aparecer você iria enrolar você iria iludir entendeu? porque essa música que eu estou ouvindo também fala sobre isso sobre algum tipo de decepção amorosa e essa pessoa que ela é meio pessimista meio escabriada sabe? ela pode acabar projetando isso em você é verdade isso Bianca? eu vou agir dessa forma? eu não sei não te conheço eu acredito que não eu acredito que isso é projeção da cabeça dessa pessoa eu não te conheço não sei como você age mas aqui tem muita projeção do outro em cima de você bêbado bêbada essa pessoa assumiria que ela acha que no momento em que se envolvesse com você você iria enganar você iria iludir você iria marcar não iria aparecer você iria brincar com os sentimentos com o coração dessa pessoa aqui tem alguma coisa com o primeiro encontro essa pessoa acha que não sei por algum motivo você não iria aparecer ou que você aceitaria sair com essa pessoa por educação e depois cancelaria o encontro gente o que que é isso aqui que autoestima baixa pra alguns de vocês pra você que conhece essa pessoa há um tempo essa pessoa acha que você tá enrolando ele ou ela ela te confessaria que tu tá enrolando ele ou ela tipo ah você tá me fazendo de palhaço a gente já pode vocês já podem ter marcado o encontro e não foram né não rolou de fato vocês começaram a conversar e não saiu do papel o negócio não decolou não deu certo e essa pessoa tá escabriada um mago o louco drama não é uma pessoa dramática um drama dramático um mago tá essa pessoa te assumiria que ela gostaria muito de te chamar pra sair ela gostaria muito de ter um encontro com você tá pra alguns eu tô vendo até um encontro mais elaborado né tipo só cinema não barzinho é uma coisa mais sabe mais pessoal eu tô querendo causar uma boa impressão é isso gente vocês ouviram a porta batendo pra alguns essa pessoa pode achar que você teria um encontro com ele ou com ela a pessoa te assumiria né que acha que vocês podem ter um encontro e depois do primeiro encontro você não querer mais a pessoa essa pessoa é aquele tipo de pessoa que ela vê defeito em tudo sobre ele ou sobre ela ela sabe ai se cobra demais chega eu tô até cansada eu tô notando umas coisas que tem na minha unha que no vídeo não deve nem dar pra perceber essa pessoa ela pode ser aquele tipo de pessoa que coloca empecilho dificuldade em tudo e uma pessoa que não se não é que não se dá o valor mas como se a pessoa não não é bem não se respeitar não é isso sabe quando você se se critica muito nada é o suficiente nada do que você mesmo faz é o suficiente então a gente tem essa pessoa aqui e aí ela poderia acabar despejando em você como é que se fala isso como é que o nome eu esqueci inseguranças ela poderia despejar em você inseguranças que são dele ou que são dela nossa eu esqueci a palavra insegurança o que é isso o cérebro de centavos o sol você chama atenção pra essa pessoa você chama bastante atenção pra essa pessoa você é o tipo de pessoa que chama atenção que todo mundo quer e que nossa pessoa que meu Deus do céu você chama atenção todo mundo quer e que você engana você ilude de alguma forma não que você seja uma pessoa ruim mas é que essa pessoa acha que talvez você pense que sei lá ele ou ela não seja o suficiente flor roda da fortuna aqui temos o sol se sentindo sozinho sozinha que é o cinco de ouros né e temos o quatro que é o imperador essa pessoa ela assumiria pra você que ela gostaria de te chamar pra sair e que ela teria algo mais sério com você tá ela não teria algo só casual contigo mas aqui tem uma pessoa que ela é insegura é isso essa é a diferença entre vocês dois ou vocês duas é a pessoa acha que você tá num outro patamar que você chama muita atenção que todo mundo te quer que você é muito disputado muito disputada entendeu todo mundo quer um pedaço de você e por a pessoa achar que você é muito popular ou que você tem muitos contatinhos a pessoa acha que ele ou ela seria só mais um só mais uma e que seria perigoso se envolver com você aí te assumiria isso que acha que é perigoso se envolver contigo porque a pessoa pode na cabeça dele ou dela achar que você vai partir o coração dele ou dela né ai que besteira aqui a gente pode ter uma pessoa que ela assuma pra você que ela saiu de um relacionamento recentemente ela tá se sentindo carente eu não cara eu não entendo né eu tava falando isso no dois como é que alguém fala de passado quando sabe tá conhecendo uma pessoa quando tá saindo com alguém novo passado tem que deixar no passado a gente pode ter uma pessoa também que ela assuma que ela é uma pessoa mais solitária é uma pessoa mais recusa né que ela não tem muitas conexões olha só essa pessoa ela tem a probabilidade de ficar muito magoado ou muito magoada com o desfecho disso aqui se for um desfecho muito ruim pra ele ou pra ela tá já estou te avisando aquela pessoa aqui ela pega raiva não tô vendo raiva mas tô vendo rancor tá olha só essa pessoa bêbada ela te chamaria pra sair é esse o ponto tá aqui não tem assumir sentimentos aqui tem te chamar pra sair ter coragem de te chamar pra sair pra ter o encontro ou pra te levar pra um lugar mais reservado e conversar melhor com você aqui eu tô sentindo alguém que bêbada tem a coragem de chamar o outro para sair e aí bêbada ou bêbada poderia te confessar que acha que você é o famoso destruidor de corações a famosa destruidora de corações que você chama muita atenção que você é diferente entendeu você tem uma luz diferente que você é muito bonito muito bonita e aqui também tem o que de pezinho no passado a pessoa falar do passado ou falar de inseguranças que ele ou ela tenha se abrir mas eu tenho que levar em consideração também que aqui a gente tá falando de uma pessoa que está bêbada quando você tá bêbada você às vezes se expõe mais do que deveria assim tem isso aqui a pessoa bêbada ela iria se expor se expor pra você aqui a pessoa também poderia expor que acha que você vai ficar com ele ou com ela e depois você vai pegar o rumo e ficar com outra pessoa essa pessoa aqui é uma comédia uma pessoa insegura gente pra muitos de vocês é isso pra outros pode ser que essa pessoa te confesse que está se envolvendo com outra pessoa ela te ilumine uma parte que você não sabia sobre ele ou sobre ela alguma coisa que essa pessoa tá fazendo que ela não te contou pode ser que tenha outra pessoa envolvida pode ser que ela faz uma coisa que ela nunca contou pra ninguém ou que ela gosta de coisas que ela nunca contou pra ninguém tem alguma coisa com revelar algo revelação de algo estando bêbado bêbada e é uma coisa que vai fazer você entender essa pessoa melhor tô vendo alguém botando coisa pra fora é sabe eu não tô vendo vomitar mas sabe quando você despeja algo eu não tô vendo sentimento aqui gente desculpa tá não posso falar que isso é sentimento mas tem algo com despejar algo sabe assumir alguma coisa ou mostrar uma parte de si que não se mostra pra muitas pessoas revelar revelação só ele faz o que ele ilumina ele revela né se essa pessoa confessaria bêbada bêbada movimento ela teria um movimento ela assumiria que ela gostaria de ter algum tipo de movimentação entre vocês dois ou vocês duas essa pessoa aqui é dura na queda por isso que eu não tô vendo sentimento aqui aqui tem se render mas tá de cabeça pra baixo então é uma pessoa que ela não se renderia ela poderia fazer um movimento uma pessoa esquisita ela poderia fazer um movimento mas aqui tem algo com medo não se render por completo e tem isolamento aqui ó esquisito isso ah isso aqui entendi a pessoa gostaria de ficar sozinho ou isolado isolada com você a pessoa te assumiria que gostaria de ficar mais isolado mais sozinho ter mais tempo mais espaço contigo por quê? porque você pode ser uma pessoa que chame muita atenção e todo mundo quer um pedaço de você ou todo mundo quer um pouco da sua atenção e a pessoa assumiria pra você que ela quer passar um tempo contigo isolado isolada pra outros a pessoa poderia se abrir e mostrar pra você um lado que você não percebeu ainda dessa pessoa que é uma pessoa que ela é mais fechada ela é mais reclusa ela é mais reservada entendeu? Olha só isso aqui é muito específico que eu vou falar mas pra alguém aqui essa pessoa já te convidou pra sair vocês marcaram algo e depois alguma coisa aconteceu que isso foi desmarcado ou isso não aconteceu vocês podem ter começado a conversar isso não se desenrolou ou vocês marcaram de sair e não aconteceu e a pessoa tem um certo rancor sobre isso não é rancor de ódio mas a pessoa remoi isso ela lembra entendeu? pode ser que a pessoa queira muito sair com você mas ela fique lembrando ah tá eu já convidei essa pessoa pra sair e ela não aceitou ou ela não foi no encontro me deixou plantado me deixou plantada pra quem for você vai pegar e aí aqui tem uma dificuldade de se render de pedir de novo também né a pessoa pode acabar pedindo de novo sim mas ela teria dificuldade em pedir pra sair com você outra vez transformação mais alguma coisa que essa pessoa confessaria pro pessoal do 3 se tivesse bêbado bêbada aqui tem algo com a pessoa te confessar de que ela não quer se render a você ela tá se segurando ela tá se prendendo pra não sentir o que ela acha que vai sentir ou não fazer o que ela realmente quer fazer pra alguns pode ser a própria pessoa não se render pode ser a pessoa ficando bêbada e essa pessoa tão teimosa de não querer se render de não querer falar nada pra alguns de vocês pode ser isso aquela pessoa tão dura na queda que mesmo bêbada mesmo bêbado a pessoa não se rende entendeu aqui pode ser orgulho tem o claro como eu não vi isso a gente pode estar falando de uma pessoa muito orgulhosa nossa muito burra óbvio orgulho aqui ego muito grande pessoa que tem dificuldade de fazer um movimento por conta do ego por conta do orgulho ainda mais pra uma pessoa que já tentou ficar com você ou que já tentou sair com você ou ter alguma coisa e não rolou né aí a pessoa bêbada ela se segura ela se prende aqui tem até aquilo da pessoa querer se afastar não tô falando que a pessoa vai se afastar mas isso aqui é só pra situação de você que já se envolveu com essa pessoa aqui a gente pode ter uma pessoa muito orgulhosa de eu já pedi uma vez não vou pedir de novo já fui atrás de você uma vez não vou de novo entendeu pra você que não é isso a gente pode ter uma pessoa que ela fale sim né que ela quer ficar com você que ela gostaria de sair contigo mas que ela acha que você vai partir o coração dele ou dela não estou vendo sentimento aqui tá nenhuma dessas cartas é copas não é copas é as de ouros cinco de ouros essa pessoa ela tem dificuldade de confiar esse é o ponto da pessoa não é aquela pessoa que ela se joga de cabeça num sentimento ela tem muita dificuldade de confiar pode ser uma pessoa que ela sinta bastante atração física por você te ache muito bonito muito bonita acha que seu corpo chame bastante atenção e aí sabe aquilo de você ser pessimista e você julgar a pessoa antes de conhecer de verdade aqui tem isso pode ser que a pessoa te confesse isso que ela te julgava uma coisa que você não é pra alguns pode ser a pessoa julgando você como esnobe a pessoa assumindo pra você falando pô já achei pensei que você fosse mó esnobe mó metido mó metida entendeu que bobeira essa pessoa confessaria perda caramba amizades galera que que foi isso aqui cuidado pra você que vai sair vai ficar bêbado pra você não cair no chão tô vendo uma pessoa caindo da escada oh meu Deus eu não tô falando que isso vai acontecer né mas se você estiver no mesmo lugar que essa pessoa cuidado aí pra você não tropeçar você tá bêbado né não tropeçar não cair se machucar o que que confessaria bêbado ou bêbada falaria a verdade ah olha o sol a verdade aqui gente nem sempre é sentimento nesse caso eu não tô sentindo que é nada de sentimento é falar a verdade sobre o que pensa sobre você pra alguns pode ser que acha que você quebra parte do coração das pessoas que você pode ser esnobe que você pode ser metido mesmo que não seja verdade é só uma projeção da pessoa pode ser falar a verdade sobre o que já aconteceu entre vocês e que essa pessoa né pode ter guardado algum tipo de mágo algum tipo de ressentimento ou da forma que você fez essa pessoa se sentir porque esse é o cinco de ouros o cinco de ouros é quando a pessoa se sente miserável essa pessoa pode ter se decepcionado com você ou se não é com você essa pessoa venha se abrir sobre alguma situação do passado o que eu acho péssimo porque se você tá saindo com uma pessoa nova no presente você vai falar do passado pra quê né acho que tem momento pra se falar as coisas e início assim quando você tá saindo conhecendo alguém não acho que é um momento propício mas enfim cada um com seu cada qual a pessoa pode abrir né sobre coisas do passado em que ele ou ela se sentiu sozinho situações do passado né que não deram certo pra essa pessoa eu queria ver sentimento mas aqui não tem gente por enquanto eu não tô vendo nada eu quero espaço apenas quero espaço estou pronta pessoa confusa você está errada você está errada e aqui pode ter algum tipo de discussão deixa esses dois aqui assim você já sabe aqui tem uma carta falando que você já sabe como essa pessoa se sente ou que você já sabe o que essa pessoa faria se estivesse nessa situação aqui a gente tem o as as espadas né que eu falei que é sobre falar a verdade tá difícil isso aqui hein essas cartas escorregando para 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 por favor cara para de se mexer pronto aqui a gente tem o as de espadas que é falar a verdade a gente tem eu só quero espaço né pode ser uma pessoa que ela ah aqui é uma pessoa que ela pode ser sincera quando a pessoa estiver bêbada ela pode ser bem sincero ou sincera com você falar o que ele ou ela realmente quer de você então se se for sentimento a pessoa vai falar se não for se for é só querer te conhecer ou não querer nada sério no momento você vai saber também ali a gente tem eu fico acordado até tarde né ou acordada até tarde pensando sobre o nosso futuro essa pessoa aqui ela é meio confusa foi aqui que eu tinha visto tá no ar não mas ela é meio confusa ela não sabe se vai pra frente se ela vai pra trás uma hora ela fica ela pode confessar né que ela fica pensando em você porque aqui tem stalk uma pessoa que ela presta muita atenção em você mas ao mesmo tempo a gente tem uma pessoa traumatizada uma pessoa defensiva uma pessoa que tem dificuldade de confiar nos outros uma pessoa que ela é orgulhosa tem o ego né inflado pra alguns de vocês a gente tem a pessoa falando que ela tá pronta pra ter algo aqui tem algo como estar pronta ou pronta pra retomar alguma coisa tá pra você que já teve algo com essa pessoa temos você está errado você está errada pode ser a pessoa jogando na sua cara alguma coisa aqui pode ter pra alguns de vocês algum mini desentendimento eu não tô vendo briga mas vocês discordarem de alguma coisa por exemplo a pessoa chegar e falar ah pô eu te achava metido metida aí você fala mas eu não sou e aí vocês discordarem né tem um leve uma leve não é bem discussão mas é aquilo de você concorda você está falando uma coisa que eu não concordo mas você acha que é real então não é isso né você com a sua opinião e eu com a minha sabe uma leve discordância e por último a gente tem eu não quero perder você hum esquisito no fundo no fundo essa pessoa te confessaria que ela veria ela vê em você potencial pra se ter um relacionamento sério mas a gente tem uma pessoa como eu falei traumatizada na defensiva aqui a gente tem eu estou passando por um momento de muita dor estou sentindo muita dor e aqui tem a felicidade é a minha prioridade então pode ser que essa pessoa bêbada ou bêbado confesse a você que ela está procurando felicidade no momento ela não quer te perder ela gostaria de ter algo sério com você mas pode ser que nesse momento ela não esteja procurando por isso ou que nesse momento ela não esteja pronta por mais que ela diga que está pronta ali I'm ready e que ela queira fazer um movimento mas ela sabe ela não te traria certeza sabe aquele bêbado que quando conversa com você uma hora fala uma coisa outra hora fala outra nem isso aqui alguém que não te daria certeza essa pessoa ela pensa em você ela estalqueia você ela aqueia você de alguma forma mas eu não estou vendo nada que tenha sentimento aqui gente por quê? porque essa pessoa é escabriada é uma pessoa que ela quer se movimentar ela quer sair com você mas é aquela pessoa que não sei aqui tem alguém que tem uma energia de lobo solitário lobo é solitária é até uma pessoa sincera tá essa pessoa bêbada ela tem a tendência de falar a verdade né se abrir até demais expor se expor demais tá aqui eu não posso dizer aqui eu não posso deixar de dizer que tem uma pessoa que ela diria pra você exatamente o que ela quer que no momento pode não ser o que você está querendo então se você está querendo algo mais leve essa pessoa pode assumir que ela quer um namoro um compromisso e se você está querendo um compromisso essa pessoa ela pode te assumir estando bêbada ou bêbada que ela quer algo mais leve tá aqui também tem algo de se abrir que eu estava reclamando mais cedo nessa tiragem aqui eu estava reclamando sobre falar de ex ou falar de coisas difíceis coisa difícil eu acho que nem é um problema você falar quando você está saindo com alguém ou você está conversando com alguém eu acho que o problema mais é ex só que aqui pode ter uma pessoa que ela abra pra você que ela está passando por um momento difícil pois é né aqui eu estava esperando a pessoa falar que você é uma deusa que não sei o que até pra ser bem sincera essa pessoa te vê como sol né ela acha que você chama muita atenção que você é muito bonito muito bonita aqui tem um que de competição rivalidade de precisar competir a sua atenção ou competir você com outras pessoas aqui tem o que de achar muito responsável gostar da sua personalidade de achar cabeça mas ao mesmo tempo a gente tem uma pessoa que além de insegura ela tem traumas e está passando por um período difícil ele está dizendo eu estou eu estou sentindo tanta dor nesse momento a felicidade é a minha prioridade mas eu estou passando por tanta dor a pessoa está com uma energia meio esquisita aí eu estava esperando a pessoa falar você é meu bombãozinho de coco que você é meu amor que você é minha deusa meu deus e aí sai aqui isso não que isso aqui foi ruim mas é sabe eu estava esperando mais desculpa gente eu estava esperando mais vamos para as últimas cartas aqui vai falar sentimento porque se não falar meu deus eu estou me jogando a janela para muitos isso dos sentimentos que não saíram aqui é porque essa pessoa é ruim na queda essa pessoa ela esconde muito bem aqui tem algo com se expor até demais mas essa pessoa não é boba a gente tem a raposa aqui ela pode expor demais o que você não quer saber entendeu vou dar um exemplo você está conversando com alguém que está bêbada aí a pessoa pode acabar se vangloriando sei lá de alguma conquista ou de ter feito alguma coisa mas expor o que você realmente quer saber que é sentimento a pessoa não vai fazer por quê raposa essa pessoa não dá ponto sem nó ela é esperta mesmo bêbado mesmo bêbada é uma pessoa esperta o que confessaria para o pessoal do 3 se estivesse bêbada ou bêbada mostra para mim eu sabia que tinha isso aqui por que eu não estou surpresa vamos lá vou começar pelo fundo do deck essa mesa está uma bagunça mas é a vida o fundo do deck é que pena da Gal Costa ele ou ela já não gosta mais de mim ainda gosta dele ainda gosta dela não é fácil recuperar um grande amor perdido eu não falei que aqui tem alguma coisa com alguém com quem você já se envolveu mas não deu certo você já conversou com a pessoa mas não saiu da conversa ou vocês já ficaram e não teve nada mais ou a pessoa já te convidou para sair e por algum motivo não rolou tem alguma coisa assim aqui a vida continua não esperar temos Head Over Heels do Tears for Fears estar nas nuvens querer ficar a sós com você eu não falei isso isolamento eu só querendo ficar sozinho sozinha contigo querer ficar a sós com você te conhecer melhor admiração e paixão não saber o que fazer se sentir perdido perdida se apaixonar sem perceber não me machuque entre parênteses te ver como um trevo de quatro folhas alguém que traz sorte e não faça pouco caso dos meus sentimentos é uma pessoa escabriada gente é uma pessoa na energia da raposa ela tem medo de ser feita de boba ou de boba agora a gente chegou na carta que eu queria ler Friendzone que é do Thundercat Friendzone para você que não sabe o que é é quando você é amigo amiga de uma pessoa e aí você tem interesse não não estou explicando errado você está afim de alguém e aí você percebe que você gosta da pessoa mas você não gosta tanto assim mas você ainda se um dia você não tivesse nada para fazer você ficaria com a pessoa aí ao invés de você ter algo sério com a pessoa você acaba colocando a pessoa na Friendzone que é na zona de amizade você nem pega a pessoa e nem deixa de ser amigo da pessoa sabe fica aquilo de não fode e nem sai de cima então para alguns pode ser que a pessoa sinta que você já fez isso com ele ou com ela colocou essa pessoa na Friendzone para você que já conhece para você que não conhece a pessoa direito pode ser medo da pessoa de entrar na Friendzone ficar próximo próxima de você e ao invés de terminar ficando contigo você se tornando amigos e não tendo nada sério seu sua maior fã por isso que tem o sol aqui a pessoa se sente como se fosse o seu fã a sua maior fã o seu maior fã por isso que tem ali a Raposa alguém que investiga que stalkeia grande amigo grande amiga não se acha o suficiente para você não quer assumir o que sente acha que você já sabe porra o que é esse barulho do caralho bem no fundo o diabo me atenta peraí que eu vou esperar esse barulho passar para eu terminar de gravar caralho porra não é possível cara pronto o barulho passou é aonde que eu estava mesmo não querer ah tá não se acha o suficiente para você não querer assumir o que sente acha que você já sabe querer parar de se comunicar com você para superar afastamento achar que você está fazendo joguinhos eu não falei isso essa pessoa pode te assumir bêbada ou bêbada que acha que você é esse tipo de pessoa uma pessoa perigosa que faz joguinhos que brinca com os sentimentos das pessoas amar você é ruim entre parênteses o cara fala isso na música amar você é ruim para a minha saúde oh meu Deus temos estar over gente aqui está muito forte uma pessoa do passado se não é isso é uma pessoa que ela tem algum trauma relacionado a esse tipo de coisa estar over da Beyoncé querer recomeçar mesmo cansado mesmo cansada mais uma chance perda da magia cansado cansada do relacionamento ir e voltar temos same old mistakes da Rihanna os mesmos erros antigos né sentir que está desapontando alguém estar apaixonado mas cometer os mesmos erros do passado ter mais de uma opção se sentir perdido perdida dificuldade em perdoar mal entendidos e brigas eu não falei que vocês podiam discordar de alguma coisa mal entendidos brigas arrependimentos não conseguir descrever o que sente e não conseguir ler os sinais esse aqui pegou temos plastic off the sofa da Beyoncé também amo você sendo você mesmo alguém que gosta de você quando você é você mesmo é você mesmo não precisamos da aprovação dos outros se permitir sentir alguém que não quer que você mude o seu jeito nunca e querer uma família com você por isso que a gente tem o imperador aqui né alguém que pode te assumir que gostaria de ter uma família contigo e por último temos alter ego do tem impala essa música gente essa pessoa aqui ela pode ser um amor platônico ela vou dar um vou explicar direito não é que você tem um amor platônico por essa pessoa mas essa pessoa ela tem um amor platônico por você por mais que você não saiba porque todas essas músicas que saíram aqui todos esses medos né dessa pessoa é medo de alguém que não se permite se apaixonar porque sabe que na hora que começar a gostar de você você vai pegar essa pessoa de um jeito que ela nunca vai esperar a gente tem head over heels que é quando você tá nas nuvens apaixonado por alguém a gente tem friend zone que é deixar a pessoa na zona da amizade mesmo os erros antigos entendeu mal entendido e essa música alter ego que eu ia falar né que eu acabei me perdendo vou falar beça quando eu escutava ela na adolescência é eu achava né eu posso deixar a tradução dela aqui embaixo mas ela fala sobre ficar mega nervoso mega nervosa perto da pessoa que você sempre quis ficar perto da pessoa que você sempre admirou que você sempre quis ter algo com essa pessoa entendeu não esperar pela aprovação de ninguém mudar para conquistar alguém ninguém está te julgando ficar nervoso ou nervosa ao se aproximar da pessoa que gosta essa música falou sobre isso alguém nervoso ou nervosa perto da pessoa por quem essa pessoa nutre sentimento há muito tempo bom enfim essa foi a tiragem complicada da opção número 3 eu espero que vocês tenham compreendido a leitura eu queria ter visto mais sentimento mas essa pessoa aqui ela é muito ruim de roda ela esconde muito bem o que ela sente porque ela é espertinha eu espero que vocês tenham gostado muito obrigada por me acompanhar até aqui um beijo e até a próxima